Foi divulgado o resultado do censo demográfico realizado no ano passado. Em Governador Valadares, segundo o IBGE, houve queda na população valadarense. A maior cidade do leste mineiro teve uma queda no número de habitantes nos últimos 12 anos. É o que revelam os resultados divulgados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em 2010, a população era de 263.689 habitantes. O censo demográfico de 2022 apontou que Governador Valadares tem 257.172 habitantes. A diminuição foi de quase 2,5%, o equivalente a 6.517 moradores. Segundo a coordenadora do IBGE, Tatiana Aniceto, a expectativa era de que os dados atingissem 282 mil habitantes. O censo demográfico de 2022 acabou sendo um censo atípico, não só em Valadares, mas no Brasil todo. A gente teve algumas dificuldades, era um projeto que era para ter sido findado em 2022, a gente não conseguiu e ele acabou adentrando 2023. Mas, por outro lado também, a gente teve mais tempo e nós acabamos voltando a campo aqui em Valadares, porque havia uma expectativa de atingir-se um certo número de habitantes em Valadares e a gente não havia atingido esse número e a gente queria ter certeza se havia alguma omissão ou algum erro na coleta. Então, em 2023, nós retornamos a campo, reabrimos todos os setores e fizemos uma ampla revisão do município, para a gente ter certeza da qualidade dessa informação que a gente hoje está entregando para a sociedade valadarense. Este professor e doutora em demografia explica alguns fatores que elevaram a redução de habitantes em governador Valadares. Primeiro, uma tendência que é nacional e já há algum tempo de redução da fecundidade. Ou seja, você tem uma queda no número médio de filhos que as mulheres estão tendo. Há essa tendência, então isso provoca uma redução da população. Tem um efeito também na pandemia. Com a pandemia, além do número de mortes aqui no município, bem expressivo, acima de mil, você tem um adiamento de alguns casais que planejavam ter filhos a diário. Isso também impacta no tamanho. E eu acho que o elemento que é muito forte no nosso município é a questão da migração. Então, não só a migração internacional, que Valadares chega a ser mundialmente conhecida. Nós temos um centro de estudo aqui, recebemos pesquisadores de todos, de vários, da Europa, dos Estados Unidos, que vêm para cá estudar migração internacional, mas também a migração interna. A população daqui migra muito internamente no país. Então, quer dizer, esses componentes explicam essa queda apresentada pelos senhores. O censo demográfico é realizado a cada 10 anos pelo IBGE e permite traçar um perfil socioeconômico do país, já que conta os habitantes do território nacional e também identifica a forma em que os brasileiros vivem. O censo deveria ser realizado em 2020, mas foi interrompido por causa da pandemia do novo coronavírus. Infelizmente, por causa da pandemia, em 2020, a gente estava no auge da pandemia, a gente não teve condições de segurança biológica para colocar o censo demográfico em campo. Aí ele foi adiado para 2021. 2021, por questões orçamentárias, ele acabou indo a campo em 2022. Mas, historicamente, os censos sempre vão a campo em anos terminados em zero. 2000, 2010, seria em 2020, a gente espera voltar a campo em 2030 com mais um censo demográfico. Os dados do IBGE ainda mostram que, em Minas Gerais, a população cresceu quase 5%, se comparado ao último censo. São 20 milhões, 578 mil e 718 habitantes. São 20 milhões, 578 mil e 718 habitantes.